Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Tenho certeza que todos estão bem depois desse título paranaense, bom início de temporada e mais do que o título paranaense, né? De uma reação do Atlético nesse início de ano que começou muito mal, com atuações muito, muito, muito abaixo da média, foi se recuperando, foi se estabelecendo, foi se impondo contra os adversários, que a gente sabe que é de um menor nível no campeonato paranaense, mas mesmo adversários de um menor nível o Atlético vinha sofrendo. Então, como o Atlético termina o campeonato, eu acho muito importante a gente destacar, porque não é só como o Atlético termina o campeonato, minha preocupação não era como o Atlético terminaria o campeonato paranaense, óbvio que eu gostaria de ser campeão, mas é algo muito maior, é como o Atlético começaria as principais competições. A gente já teve um início ali de Copa Sul-Americana muito positivo, goleando um adversário fraco, mas querendo ou não, nosso grupo tem três adversários fracos, né? A gente não pode dar mole, então, na goleu esportivo ameliano, é mais do que obrigação, mais ou menos. Eu acho que o Atlético, ele tem uma responsabilidade ali, mas goleada, acho que sempre tem um mérito maior, acho que goleada sempre acaba tendo um nível ali de entrega da equipe, não só entrega anímica, competitiva, mas entrega técnica também, muito acima da média, e o Atlético começou muito bem contra o esportivo ameliano, tem Raios Juliano nessa terça-feira, depois vem o Danúbio, essa primeira fase de Copa Sul-Americana tende a ser realmente mais tranquila, quase que uma extensão de Campeonato Paranaense, se você for parar para pegar o nível das equipes, né? Tem muita gente cravando, ah, mas o Atlético pegou mais dificuldade na reta final do Paranaense contra o Operário e Maringá, do que contra a Meliano e do que contra a Raios Juliano, enfim, essa primeira fase de Copa Sul-Americana. Mas eu estava muito preocupado como a gente terminaria o Campeonato Paranaense, muito pensando também no início do Campeonato Brasileiro. O início do Campeonato Brasileiro, eu acho que é um momento muito sensível, porque você pode acabar ficando muito para trás, e o Atlético não é que tem uma tabela difícil no início do Campeonato Brasileiro, acho que todos os jogos do Campeonato Brasileiro são difíceis, mas eu acho que o Atlético, ele tem um cuidado ali, que é uma mudança de nível muito grande, é uma mudança de jogo muito grande. Quando você vai jogar contra um Operário, um Maringá, um Raio Zuliano, que seja, e ele te impõe dificuldade, é um jogo que, querendo ou não, é mais controlado, é um jogo que, querendo ou não, se você apertar um pouquinho, você tem mais possibilidades de reagir. Se você começa a amar um jogo contra o Cuiabá, é muito mais difícil você superar um Cuiabá do que você superar um Raio Zuliano. É muito mais difícil você superar um Criciúma do que você superar um Operário, porque são times realmente de outro nível. O Atlético, no final de semana que vem, quando vai enfrentar o Cuiabá, ele vai enfrentar o seu principal adversário até agora na temporada. Isso eu acho que é um choque de realidade, porque o Cuiabá, que está longe de ser um dos principais times do Campeonato Brasileiro, é o principal adversário do Atlético em um momento que é um momento ali, como eu falei, de virada de chave em relação ao nível competitivo, mas até agora o ápice foi o Cuiabá. Então, assim, a gente vai ter adversários muito mais fortes que o Cuiabá ao longo do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana também. Então, a impressão que eu tenho é que o Atlético vai ter que se acostumar com essa mudança de nível. O Atlético vai ter que se acostumar rápido, o Atlético vai ter que reagir rápido a essa mudança de nível. Porque essa mudança de nível pode ser um choque de realidade para o Atlético, mas a maneira como a gente termina o Campeonato Paranaense deixa um recado muito positivo, que é o seguinte recado. Beleza, vai mudar o nível, vai ter outra percepção ali, mas o Atlético também entra confiante. O Atlético entra com moral e o Atlético entra jogando bem. Isso era muito importante, porque a gente vinha de quase oito meses de baixo, que foram os seis meses finais da temporada passada e os dois, três meses iniciais dessa temporada. Foi muito tempo do Atlético não tendo o Atlético que a gente quer que seja. Foi muito tempo do Atlético, beleza, teve alguns momentos ano passado, na reta final, e tudo mais, alguns momentos nesse início de Paranaense, mas um Atlético um pouco concreto, um Atlético que passava pouca confiança. E o que que isso acaba resultando dúvida? E o que que isso acaba resultando pouca autoestima do time? O Atlético era uma equipe com pouquíssima autoestima. O Atlético era uma equipe com pouquíssima capacidade de, assim, confiar nela. Isso era muito ruim, porque eu acho que isso acaba resultando na má fase de vários e vários e vários jogadores. como, por exemplo, Thiago Heleno, como, por exemplo, Eric, como, por exemplo, jogadores que estão entrando na equipe, Mastriano e Godoy, que, querendo ou não, chegaram até, em algum momento, serem ali questionados. Aí, Zappelli, aí, Christian, todo mundo tinha um ponto de interrogação ali, sabe? Ah, será que esses caras vão dar conta da temporada? Será que esses caras vão engrenar? A gente mesmo tinha um discurso aqui, o time é muito bom, mas tinha dúvida. Vai engrenar? Não vai engrenar? E não dá pra dizer até agora que o Atlético engrenou, mas dá pra dizer que o Atlético, basicamente, tem, pelo menos, todos os seus titulares entrando na principal competição no momento positivo. O que falar do momento do Bento, cara? Bento vem de jogos pela seleção brasileira, vem de uma final extremamente positiva, defesaça lá contra o Maringá, sequência de defesa, pô, absurda contra o Maringá no jogo de volta na Arena da Baixada, talvez o Bento viva, assim, ele teve um momento muito bom em 2022, mas um dos seus melhores momentos na carreira. É complicado você falar do auge de um goleiro de 24 anos, mas se duvidar é o auge técnico do Bento. Aí você vai pras laterais, você vai ter ali o Lucas Esquivel, que é um jogador que, pô, tá jogando muito, muito mais que na temporada passada, porque eu sinto que algo que o Cuca trouxe pro Atlético, que foi liberdade, impactou muito no jogo do Esquivel, um jogo muito mais leve, um jogo muito mais, assim, acontecendo com uma fluidez muito maior, defendendo muito seguro e atacando, pô, até quase fez um gol. Assim, capacidade de assistência, como a gente viu contra o Ameliano, capacidade de se associar com o Zappelio, com o Canobio, com o Christian, então o Esquivel também é outro que vive um momento fantástico. Aí você tem do outro lado, o Godoy, acho que ainda tá amadurecendo, mas já assumiu a posição, e fica muito claro que é o melhor entre os concorrentes. Aí na defesa, pô, quanto tempo a gente não via o Thiago Heleno jogar tanto futebol? Partida do Thiago Heleno, as últimas partidas do Thiago Heleno, vem sendo de um nível muito mais alto do que ele via apresentando. Tá muito mais protegido, é óbvio que vai apresentar mais, é óbvio que vai entregar mais. Aí você tem do lado dele o Kaique Rocha, o Kaique Rocha que na temporada passada foi um dos responsáveis pela queda da Libertadores. Tá jogando muito bem, e o que gera até uma questão, né? Pedro Henrique, Thiago Heleno, o Kaique Rocha, Gamarra, quem vai ser a zaga do Atlético? E não é aquela discussão que a gente tinha na temporada passada, quem vai ser a zaga do Atlético porque a zaga do Atlético tá jogando mal. É quem vai ser a zaga do Atlético porque tá todo mundo entregando muito futebol. Então assim, é todo mundo com a setinha pra cima. Tem muito tempo que eu não jogo videogame, mas na minha época o In Eleven tinha ali, a setinha pra cima quando o jogador tava bem. Aí tu vai pro meio campo, pô, o Fernandinho entregando gols, entregando assistências, sabe? E eu acho que o jogo do Fernandinho ele tende a ser mais discreto. Eu acho que isso é um bom sinal. Se o jogo do Fernandinho aparecer muito, provavelmente vai ser porque o Atlético não vai tá conseguindo criar ou porque ele vai tá entregando a partir de uma queda física ali. Aí você tem do lado dele outro que tá crescendo horrores, que é o Eric. O Eric é um jogador que vinha de seis meses muito ruins. Vem jogando melhor, vem protegendo a defesa, vem chegando bem na frente, vem impactando o time todo. O Eric é um dos melhores volantes do Brasil se ele estiver apresentando o melhor do seu futebol. Jogando mal, realmente compromete. Mas apresentando o melhor do seu futebol, pô, absurdo. Aí você tem, mais à frente, pô, o Zapeli. Zapeli, cara, só nesse campeonato paranaense, se você pegar pré-assistência, assistência e gols, cara, foram bastantes participações. Bastante. Sabe? Um jogador que fez gol decisivo ali contra o Operário, um jogador que não apareceu tanto nessa final, não jogou o primeiro jogo, o segundo jogo tava passando mal, mas mostrou quanto pode ser importante ali, tanto contra o Londrina, participando de três gols, participa de quatro gols contra o Ameliano. É uma referência técnica que o Atlético aposta muito, uma referência técnica que o Atlético acredita muito que pode dar um retorno muito positivo pro clube. Tá jogando muita bola. Aí você tem o Christian entrando e saindo do time, em alguns momentos sendo essa peça mais competitiva de disputa, de duelo. Em outro momento, sendo uma peça mais criativa, fez uma final absurda, o Christian. Participa dos dois primeiros gols, dá um pênalti pro Julimar sofrer o terceiro que por milímetro tá impedido, mas compete, disputa, é esse terceiro homem, né? Esse cara é muito responsável pro funcionamento da equipe, mas é o cara ali no limite do setor defensivo e no limite inicial do setor, do limite do setor defensivo e no limite inicial do setor ofensivo. Aí você tem na frente, pô, o Maestrano e numa fase, cara, dez participações em gol em dez jogos, gente. Maestrano tem dez jogos pelo Atlético, dez participações em gol. É um negócio estrondoso. Na final, parecia que tudo tava acabado, ele foi lá, fez questão de deixar o gol dele. Eu acredito que o Maestriani, se continuar nessa pegada, tem condição de brigar por grandes artilharias na temporada. Grande artilharia de campeonato Paranaense, é, campeonato Paranaense, Copa Sul-Americana, campeonato brasileiro, Copa do Brasil. Maestrano, pô, ele entra numa fase melhor do que muitos, muitos atacantes que consideram melhor que ele. Caleri, Cano, Maestrano tá na frente desses caras pelo nível que vem apresentando. Existe a questão da ponta, é verdade, mas, pô, por exemplo, você tem o Pablo, se você não quer jogar com ponta, bota o Pablo, tá jogando super bem também, entregando gols, entregando protagonismo. O Pablo foi um protagonista do Atlético ao longo do Campeonato Paranaense. Então, assim, você olha pro time do Atlético e você vê todo mundo rendendo. Você olha pro time do Atlético, você vê as individualidades aparecendo e você vê o coletivo aparecendo de forma muito forte também. Então, é um Atlético que eu acho que de maneira torta, é aquela velha história que Deus escreve certo por linhas tortas, amém, é um time que começou muito mal, oscilou muito, mas termina muito bem. E era importante. Não adiantava a gente fazer um campeonato muito bom e oscilar na reta final como foi na temporada passada. Eu até vi alguns comentários de torcedores falando sobre o clima que foi a final da temporada passada um clima completamente diferente do que o clima dessa final, onde eu acho que o torcedor aproveitou muito mais, onde o torcedor curtiu muito mais. Então, eu tô muito curioso pra entender como vai ser o Atlético ao longo desse início de Campeonato Brasileiro, nesse início de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana. Mas as perspectivas são muito positivas, o que gera algo que a gente apostava no começo do ano. já era algo que a gente garantia no começo do ano que a gente teria um início de competição positivo ou a gente tinha time pra ter um início de competição positivo porque era um Atlético que tava montando um time muito forte e a gente começa a ver o reflexo desse time muito forte, tá bom? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Daqui a pouquinho tem conteúdo novo. Valeu, 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 valeu.